No fado das nossas vidas Ciúme de desespero Viva em saudades perdidas Que eu agora já não quero Viva em saudades perdidas Que eu agora já não quero As cinzas que se perderam No remorso que ficou Foram esperanças que morreram Promessas que se esqueceram E a vida nunca encontrou Foram esperanças que morreram Promessas que se esqueceram E a vida nunca encontrou O mundo de muitas ruas Feito de saudades tuas E com espinas de pecado Tu tem sombras desvanecidas Que uniram as nossas vidas Nos versos do mesmo fado Tu tem sombras desvanecidas Que uniram as nossas vidas Nos versos do mesmo fado Que uniram as nossas vidas Que uniram as nossas vidas Que uniram as nossas vidas